O campo não é nada parecido com os das batalhas medievais, mas os instrumentos são praticamente os mesmos. O arco e flecha, hoje esporte, já foram meio de sobrevivência para o ser humano. Os arqueiros tinham muitas funções. A primeira delas, por exemplo, seria a caça. Em épocas que existissem, por exemplo, animais selvagens que estivessem atacando o vilarejo, o caçador tinha uma função também de proteger a região. O arco também era utilizado em guerras, mas também era um equipamento muito defensivo. Por exemplo, na Alemanha, em regiões mais inóspitas ou recentes, era natural ter uma torre de vigia, onde um arqueiro cuidava da plantação, evitando que animais viessem a estragar a plantação ou que salteadores viessem a roubar a produção também. Aqui é apenas uma prática dentro da universidade, uma viagem no tempo que fascinou o Hugo. Você acaba tendo um interesse por causa da mídia, de livros, principalmente o Senhor dos Anéis, que é uma coisa que chama muito a atenção da criançada, esse negócio de castelo, cavaleiro. Mas depois, quando você entra na universidade, esse gosto vai amadurecendo. Você vai vendo que não é só essa parte fantasiosa que vai te chamar a atenção, que é importante para o estudo. Então a gente estuda outros aspectos da história medieval, mas é lógico que sempre acompanhado desse gosto pessoal por essa história, desse período. E para quem pensa que atirar assim é difícil, está um pouco enganado. Só precisa de muita concentração e precisão para conseguir acertar o alvo. Basicamente o objetivo é que as pessoas não se machuquem, certo? A primeira coisa sempre são as normas de segurança, evitando então que o arco possa quicar a flecha e acertar alguém. A puxada é bem simples, é uma puxada mediterrânea. O objetivo hoje das pessoas não é que ela realmente acerte o alvo, é só ela entender um pouquinho, conhecer como é que é o arco, que não é um instrumento assim tão difícil de se utilizar e que mesmo o arco chamado dito medieval, ele tem uma eficácia boa.